é muito arrepiante vamos lá eu estou aqui a filmar agora Cacuz estou filmando Cacuz que está saindo na lagoa do Zango para levar bebê na lagoa na vala né essa a bacia de retenção do Zango um tá saindo muito Cacuz aí tem uma mamá lá no fundo é uma mamá lá no fundo tá levando aquele que é um saco um padre que é de peixe e meu Deus este é um e vamos lá mais Eu deixo aqui e depois peço comentário que me fãs. Vai, vai. Ai, já tem um bom, meu Deus. Agora tá mal. Ai, já tem um produto e comida. Acabou. É milindroso. Acabou. Acabou. A população da Caota e do bairro do Atira está aqui a desenterrar este arroz deteriorado para poder consumir. Esta é a realidade de muitas famílias que estão em Bangela. Pobreza extrema. Então, my bro, vamos começar com o comandante Simbiankosi. Vendo estas duas imagens que acabamos de ver, cacuço está a ser recolhido naquela... Aquilo é um esgoto. Aquilo é um esgoto de um bairro e ficam aquelas águas. E naquele esgoto nasceram peixinhos. São esses cacuços. Bom, o chinês ali está a fazer comer na hortaliça, mas aqui os nossos irmãos estão aí a pegar mesmo na água e tal, e que o cacuço está a crescer ali. Esta é a nossa situação. Depois estamos a ver, alguém trouxe arroz numa banheira e toda aquela criançada, viram como é que é, como se fossem moscas, abelhas, não sei quem são os outros animalitos que comem daquela forma, mas sem ofender os nossos filhos. Mas é impressionante ver aquela cena de, tipo, 17 segundos. Em 17 segundos, aquele arroz acabou. 17 segundos, aquela tigela, ou era banheira, o arroz acabou. E depois fomos ver aquela outra imagem, famílias, crianças, a recolherem arroz deteriorado, que já estava enterrado, eles deram conta do recado e foram lá, e estão a sacudir para tirar areia, para irem vender, para irem consumir. Mas, bro, começando contigo. Meu irmão, é triste, de certa forma até fiquei triste, fiquei, e, fiquei triste, mas, às vezes, um pouco emotivo, está vendo? Há pessoas que, há pessoas que conseguem fingir, esse tipo de, de feeling, mas, eu até vou preferir passar a palavra aos outros irmãos, eu, sinceramente, estou descomposto, irmão, é pesado, mexer a minha estrutura, é publicado. Compreendemos, compreendemos. Mas, Tangola Avons, vendo essas imagens, estamos a ver outros, estão a dar festas, de grandes casamentos, alugando navios, no Rio Seine, de Paris, e não só, primeiro estiveram no, no grande chateau, depois foram para o Rio Seine, o outro a fazer a festa ali, em Portugal, em grandes mansões, e as nossas crianças aqui, a recolherem arroz, deteriorado, a comerem o cacuço, da água ali, do esgoto. Mano, Mano Masta. Olha, Álvaro, essas imagens, vêm mais uma vez, reenforçar o que eu já tivera dito, anteriormente, no que concerna, o ativismo, que o MPLA pensa agora ter, nas redes sociais, diante dessa realidade, que ativismo é que se espera, que o MPLA poderá fazer, nas redes sociais, e ter impacto, na vida dos angolanos, não tem como, porque a verdade, fala por si, aquilo que se diz contra factos, não há argumentos, os factos estão aí para todos nós ver. Isso é mais um exemplo de um descaso por parte de quem governa aquele país. Os angolanos estão abandonados à sua sorte, estão abandonados à sua sorte, não se justifica que um país como o nosso, não obstante o facto de não sermos um país rico, mas um país com muitas riquezas, e um país com uma população diminutiva, quer dizer, em termos numéricos, nós não somos muitos, somos 30 milhões, isso é o que se fala, mas se formos a fazer um estudo, quer dizer, muito mais apurado, se calhar somos muito menos do que 30 milhões. então o país tem condições, tem recursos suficientes para que os angolanos tenham uma vida condigna, minimamente condigna, pelo menos para que o básico não falte os angolanos. Quando a gente vai ver essa gente, esse povo, essas crianças nessas condições, é o certificado mais garantido de um fracasso para o futuro da Angola, porque aquelas crianças aí são o futuro da nação. Então, essas crianças que crescem nessas condições, para além já de não terem acesso à educação, do ponto de vista nutricional, estão completamente desfavorecidas, ou seja, do ponto de vista cognitivo, não têm os nutrientes suficientes para desenvolverem o seu cérebro. Então, essas crianças, amães adultas, não têm como competir com crianças ou com jovens de outras realidades que tiveram um crescimento diferente dessas crianças. Então, nós, os angolanos, estamos a colocar o país numa condição de subserviência constante e perpétua com relação aos filhos dos dirigentes e com relação aos expatriados. O angolanos nunca vai estar em condição de estar ao pé de igualdade com os estrangeiros. Nunca! Porque, olha, há um ditado na língua yorubá da Nigéria que diz, se você quer ver o princípio, se você quer ver o fim, você tem que ver o princípio, porque o fim começa no princípio. o princípio de uma árvore está na semente e não na árvore em si. A semente é o princípio, mas é no princípio onde também está o fim. Então, se você quer ver o fim, ver o princípio, o nosso princípio é esse. É um princípio que diz claramente que o futuro está comprometido, porque essa é a maioria dos angolanos que estão nessa condição. desses miúdos, talvez um caso, uma exceção à regra é que poderá ter alguém com um futuro brilhante. Mas o futuro dessas crianças já está condicionado à partida. Então, quando o futuro das crianças está condicionado, o futuro do país também está condicionado. E aqui vamos recuar novamente a mesma coisa. Enquanto os filhos dos dirigentes, os filhos de quem passa, de quem manda naquele país, não viverem, nem forçam por hoje, uns instantezinhos. O que a maioria dos filhos dos demais angolanos passam não vão fazer nada que mude a vida daquele povo. Porque imagina, por exemplo, o Achar Mangueira, que fez aquela, que deu aquela festa para o seu filho lá em França. Se o neto dele, porque se calhar já não tem filhos na idade dos putos que a malta veio a comer na rua. Imagina que ele pega um dos netos dele e fica saindo no meio daquelas outras crianças. Nem que fosse só por uma hora e comer o mesmo que as outras crianças estavam aí a comer. A ver se ele não ia fazer alguma coisa para alterar o quadro. Eles governam entre muralhas, entre ilhas. Quem governa está no Polo Norte, quem é governado está no Polo Sul. Esse é o problema. Mano Gica, Mano Gica, depois de ouvir o Mastangola, essas imagens são muito penetrantes. E aqui a malta gostaria de ouvir o defensor das crianças. Exato. E a Mano Gica, vamos embora. Portanto, Mano Álvaro, encostar esses homens à parede, ao esquecimento deles, sabe? Nós em Angola temos... Há uma brincadeira muito séria que brinca-se com a pessoa. Você vê um general das Forças Armadas, você vê um militar aí fazer campanha eleitoral menores de idade a engraxarem os seus sapatos. O artigo 80 da Constituição Angolana no ponto 5 diz que é proibido menor de idade em idade escolar trabalhar. Então, aquela situação que nós estamos a ver dessas crianças, o laborinho foi numa igreja e ele disse que esses problemas que acontecem com as crianças estão a ser abusadas no seio da família, isso tudo não sei o quê. Não. Existiu mesmo... Há um estudo que nós fizemos com uns estudantes da Universidade Católica que diz mesmo que na década de 90 não houve leis. sobre as crianças ficaram assim. Há quem fazia e desfazia e desfazia das crianças e não havia nada. Então, isso se tornou um costume. Então, hoje, essas imagens são chocantes. Mas, infelizmente, depois da guerra, as pessoas que mais sofrem o terror, que pagam por tudo, a insatisfação, a frustração dos adultos, são as crianças angolanas. Hoje, eu recebi um vídeo, meus irmãos, altamente chocante, brutal. Quer dizer, os jovens estavam a jogar bola na zona, estavam a ouvir um choro do neném. Epa, mas o neném aqui está chorando. Abriram a fossa, tiraram o feto, ainda com a secundina na barriga. Eu não consegui mandar muita gente porque é altamente sensível. Aquilo estraga todo dia. O bebê estava na fossa, o bebê cresceu ali, ficou uns dias na fossa, saiu, ainda com a secundina do coisa. Na nossa terra. E você tem o presidente da república a falar da FAPE. E se você criticar profundamente, viventemente, vão te dizer que você está a desrespeitar o presidente da república, o símbolo da nação. Mas aquele neném que lhe encontra... E depois é assim, isso passa na televisão pública, passa nas redes sociais, que eles, quando abrem a boca, até o procurador-geral da república, a primeira coisa é as redes sociais. Mas as coisas que vêm da rede social do ponto de vista negativo, eles não rebatem. Os nossos adultos são altamente irresponsáveis, são frios, são maus, são piocos nazistas, os adultos angolanos, são piocos nazis. Chegam na televisão, nem sequer impõem uma posição. Nós temos instrumentos legais. No parlamento angolano tem o grupo das mulheres parlamentares. Mas uma zungueira morreu, não vão falar nada. Nós temos... Estão a falar... Fala-se da mulher empoderada. O empoderamento da mulher angolana não é para ajudar aquela mulher desnecessitada, não. É a agenda dos machistas da União Africana. É a agenda... Porque aquela... Aquela senhora da Nigéria que se impõe que choca com a Nato não foi empoderada pela União Africana. A diáspora é que votou ela. Eu esqueci o nome dela. Por isso é que ela está ali. A mulher empoderada angolana não é sensível à outra que não tem poder. Você não vê elas a falarem. Você não ouve a Dalva Ringotti Allen a vir falar das... das miúdas que são abusadas sexualmente. Do nível de miúdas que ninguém andou a... a dar um acompanhamento que estão a morrer aí nos pitazes à toa. Então, infelizmente, nós temos uma sociedade de adultos altamente, cronicamente insensíveis quanto à questão da criança. Mas insensíveis mesmo. esse é mais um daqueles problemas. Tem essa imagem. Trouxe uma imagem que está aí a correr muito. Uma das grandes fotografias que os ocidentais se pavorniam e gostam muito de que na Somália, aquilo que simboliza a somalização de um menino já sem força. E do abutre, né? O abutre também parece que está a refletir. Vou lhe comer, mas ele tem mais que para lhe comer. O abutre está assim, para a frente do miúdo. A espera que o miúdo morra para que depois então possa que... Sim. Eu fui... Eu fui... Sim, eu fui a Málaga com o meu filho e os espanhóis estavam a perguntar se esse bebê é africano. Eu disse, esse bebê é africano? Não, não pode. Esse bebê não é africano. Porque nós estamos já vendo o comboio. Estamos já vendo ali aqueles que... Eu disse, então, o problema é que os que vêm pôr aqui na Espanha 250 mil dólares para poder ter a nacionalidade espanhola são os líderes africanos que andam nesses transportes públicos e se gavam. Ai, aqui as coisas funcionam, as pessoas têm... Mas o papel que está ali colado à frente deles, eles não conseguem ver que as nossas crianças são diabolizadas, são vendidas como anjos para morrer. Então, esse é o problema. É muito triste. É muito triste. muito triste mesmo. Não sei se Maibro Viegas, o Simbiancoce, comandante, te reposte e estás afim de dar algum comentário ou podemos avançar no próximo bloco? comandante. Meu comentário é pela fora. É pela fora. Eu já vi pessoas até comerem rato. Resumindo e concluindo, é pela fora. Essa cambada de demônios tem que sair da governação do país. Acha que é positivo olharmos para esse tipo de coisa? Nós que temos filhos, os macos não lhes doem. Nós que temos filhos, temos sobrinhos. quando você identifica que o ambiente para o teu filho é aquele. O teu filho vai ter que brincar com essa criança que está traumatizada desse jeito. É pesado, mano. É muito pesado. Às vezes, e ainda bem que estamos aqui a fazer esse exercício, falou muito bem o Manu Gica, falou muito bem o Manu Gomes. Nós temos que começar a ter mais sensibilidade porque é pesado. Esses delinquentes que estamos a ver hoje, essas pessoas frias, sem capacidade humana que estamos a ver hoje, são esses miúdos, que comeram arroz assim no passado para frasear. São as vítimas do trauma. Os que violam, vão na escola, ao invés de se preocupar com a aula, está olhando a colega. Está a ver? São essas crianças que não têm capacidade de estar numa casa onde eles têm um quarto para dormir, é miséria em todo canto, assistem o pai e a mãe a fazer aquelas coisas, então saem dali também, levam isso onde vai. Portanto, o que se tira dali é muita dor. Eu já tive aqui as lágrimas duas vezes nas redes sociais, as pessoas não compreendem. Por quê? Porque as pessoas acham que quem está aqui está aqui por dinheiro. Não sabem que quem está aqui está aqui por um sentimento de pai, de filho de uma pátria, de homem que quer crescer na vida. aquilo que eu vi ali, mano, me deu certeza de que tive a atitude mais certa em sair da angola, mano. Então, às vezes duvido, não será que deviam bater na pátria. Você vê aquilo, quer dizer, as certezas vêm em granelho, o senhor fica, estás bem aí, cuidado, essas tuas conversas de ir, fica aqui. Porque eu não, olha assim, a minha filha, eu uma vez disse a minha filha o seguinte, e eu acho que isso que eu vou dizer aqui sobre a minha filha vai vos levar dentro daquilo que é a minha visão sobre isso. Eu disse, Filomena, quando alguém te julga na escola, você precisa de lhe dar um outro, então você vai. Lleva para cá, corre. Tem que se defender, é uma mulher, tem que saber se defender, não fica burra. É assim, assim, assim. a minha filha parou com a brincadeira porque até estávamos a ter essa brincadeira e me disse, Daddy, I don't like it, I don't like what you say. Oh, estou aqui a te explicar como é que vai se defender, não gosta do que eu estou a querer dizer. Qual é a tua cena final, Canuca? Não, Daddy, I cannot hurt on another people, I cannot fight with another kids, please. Agora me imagina uma criança dessa que tem esse mindset, vai para Angola e encontra aquelas crianças a lutarem por causa do arroz, matei minha filha. Uma criança que aos sete anos já tem preocupação de não ser violenta com uma outra criança, vai para Angola e encontra a realidade que essas crianças estão a viver. O que é que eu fiz com essa pessoa? Eu trago aqui um choque de realidade que a nível daquilo que é a capacidade psicomotora miúda foi, já não é a mesma pessoa. É um escândalo que estamos a viver. O outro rapaz saiu daí da Inglaterra onde vocês estão. A energia foi, o miúdo gritou o que é isso? O miúdo não, quer dizer, é um fato tão inesperado para ele que ele gritou mas o avô o que é isso? E a avô teve que se concentrar e explicar não, pai, aqui está onde a avô vive assim. O pai ali, o Jimim dele e aí organizam aqui o Jimbum a gente como o Jimbum mesmo. Então não é culpa da avô, pagamos mesmo, Não vai apenas começar que não paga, pagamos. Eles tiram quando lhes apetece. Ok. Então não fico aqui mais muito tempo, daqui a uma semana toma ele e ir embora. Isso para dizer que o que está ali é um trauma. É um trauma. Trauma. E quem morrer naquele país desculpem, eu não quero que o YouTube rebenta com a live, mas esses gajos deviam ser fuzilados, mano. Em Biancosa.